Não adianta tentar fugir Em outros braços não sei descansar Desejo tanto você aqui Sempre ao teu lado eu quero estar Em outro corpo não tenho prazer Não faz sentido de jeito algum O que eu preciso está com você Volta depressa me faz feliz Céu azul Noite fria E a solidão que invade o meu peito Todo dia Todo sol deslumblante Eu te desejo a todo momento Todo instante Eterno amor Em outro corpo não tenho prazer Não faz sentido de jeito algum O que eu preciso está com você Volta depressa me faz feliz Volta depressa me faz feliz Todo sol deslumblante Eu te desejo a todo momento Todo instante Eterno amor Eterno amor Eterno amor Eterno amor Eu te amo Qual o cheio var Eu tenho que gostar de eu Eu vou te divertir Eu vou te sentir Eu vou te matar Eu vou te matar Eu vou te matar